Vamos falar então de um homicídio que aconteceu na cidade de Matipó. Eu comecei o bloco falando dessa ocorrência. Uma discussão entre dois homens terminou da pior maneira possível. A morte por assassinato de Jorge Luiz Martins de Souza, que tinha 27 anos. A polícia procura o principal suspeito desse homicídio, que é um vizinho da vítima de 51 anos. Sobre esse assunto, quem conversa comigo agora é ele, o repórter Miguel Brás. Boa noite, Miguel. Ei, Saul, ótima noite para você e para todos que estão conosco aqui pelo MG Record desta segunda-feira. Este crime foi registrado no bairro Palhada. De acordo com a polícia militar, suspeito e vítima já tinham atritos. Mas a motivação para o homicídio seria uma discussão por causa de um esgoto parado na rua Nossa Senhora da Conceição. O boletim de ocorrência traz a informação de que a vítima saía no veículo dele quando foi surpreendida por um homem de 51 anos que efetuou alguns disparos de arma de fogo. Após a ação criminosa, o suspeito fugiu. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo de Jorge Luiz foi encaminhado ao Instituto Médico Legal em Manhoaçu. A polícia militar começou o rastreamento e durante os trabalhos a PM recebeu a informação de que o suspeito pediu uma pessoa da família para guardar a arma utilizada no crime. A equipe foi até essa residência e apreendeu uma arma. Uma mulher de 45 anos foi conduzida à delegacia civil por porte da arma de fogo. Até o início desta edição, o suspeito, que é um vizinho e tem 51 anos, não havia sido localizado. Saulo, eu volto com você.